Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Fala um pouquinho aí do Epiteto. Ele era escravo, não é isso? Então, não sabemos exatamente se ele é escravo de nascença ou foi escravizado depois. Aliás, a palavra escravo não é a melhor palavra para designar essa condição dele na antiguidade, porque a palavra escravo, pelo que me consta, vem de eslavo. Aqui temos em inglês slave, os eslavos foram escravizados, foram aprisionados e submetidos já na era cristã. Então, o Império Romano veio em um momento bem posterior. Nesse momento, o nome que se dava era servo. Era servo. E odulus, em grego. Então, é uma relação... Por que eu faço isso? Para diferenciar dessa relação da escravidão do Brasil, dos negros, que foi uma escravidão baseada na questão da raça, na afirmação do preconceito contra uma raça inteira. E esse não era o caso na antiguidade. Na antiguidade, a escravidão era uma condição. Você podia estar escravo agora e depois deixar de ser. Então, você era servo agora e depois você era libertado. Tanto que... Dionísio Lucão foi servo, Platão foi servo, Epiteto foi servo. Então, a servidão era uma condição a qual você chegava e da qual você poderia sair. Já no tempo da escravidão no Brasil, não. O indivíduo era considerado escravo. Enfim, todos nós sabemos. Então, eu estou me baseando aqui para falar sobre isso no texto do Joaquim Nabucco, Versos Franceses e Epiteto, no qual ele faz uma distinção entre a servidão na antiguidade e a escravidão no Brasil. Não que a escravidão na antiguidade fosse boa, não era, né? Mas a escravidão no Brasil dos negros foi, com certeza, muito mais infame do que aquela na antiguidade. Porque, na antiguidade, você se livrava da servidão e você era visto como uma pessoa normal. Porque ninguém falava assim, ah, ele foi um cego. Foi o contrário, as pessoas até admiravam. Veja, ele foi o certo agora ali e tal, né? Já no Brasil, os negros se libertaram do jogo da escravidão e continuaram sendo alvos de preconceito até hoje. Sim, Aldo, e tem outra coisa. Geralmente, os servos, vou usar a palavra correta agora, os servos que tinham uma certa qualificação, ou várias qualificações em várias áreas, eles eram chamados para dentro dos palácios. Exatamente. E os príncipes africanos que eram escravizados, aqui não se dava o menor valor. Não se dava o menor valor para eles, para o conhecimento deles. Vou falar uma coisa. Por exemplo, um exemplo desse é Plutarco. Plutarco chega com um servo em Roma. Aí as pessoas veem ele e dizem, poxa, não é esse cara? E aí, num instante, ele chega a um papel de liberto e tudo mais. Enfim, havia uma diferença. Há uma diferença muito grande entre a servidão na antiguidade e a escravidão que a gente teve no Brasil. Foi bem interessante você levantar essa questão. Eu vou comentar uma coisa, vou pedir para você não ir na minha cola. Porque, senão, eu vou sair pela tangente. Mas você citou o Joaquim Nabuco. Eu falo esse cara. Ele foi senador e ele teve uma relação amorosa. Eu não me lembro o nome da mulher. É que era uma das primeiras brasileiras que aplicava na Bolsa de Valores, lá na França, o dinheiro que ela ganhou na região de Taubaté, do Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome dela. Se eu lembrar, eu vou pôr na edição. E eles tiveram uma relação amorosa durante muitos anos, com uma diferença muito acentuada sob o ponto de vista econômico. Ela tinha muito dinheiro e ela gostava muito dele. E, em função disso, nunca vieram a se casar. E é uma verdadeira história de amor lindíssima e quase que trágica. E o Joaquim Nabuco foi um sujeito fantástico. Pouco se fala dele. Mas vamos voltar aqui, senão a gente vai sair do Epiteto. E o filósofo preferido do Joaquim Nabuco era Epiteto. Olha, só... Estudando, lendo o Joaquim Nabuco, né? E descobri esse texto que nós publicamos na Prometeus. Depois, me pede o link que eu te mando. Versos franceses e Epiteto. Era antes da abolição. Ele, numa festa... Numa festa, não. Mas numa reunião de abolicionistas no Rio de Janeiro, apresentou esse poema em francês e em português, criticando o imperador e pedindo imediatamente a abolição da escravatura. E citando Epiteto. Justamente como um homem, um filósofo, que se pôs, como é fato, se pôs contra a servidão da antiguidade. E ele fala de que Epiteto deu a ele lentes translúcidas para ver o mundo. Olha só. Nas últimas páginas do livro dele, Fantástico, Minha Formação. Olha só. E para aqueles que têm um olhar... Eu costumo chamar de... Olhar onde se amputa a leitura de determinada filosofia. Quando se vê os históricos apenas buscando uma serenidade interior. Está aí o Joaquim Nabuco. Ele enxergou justamente uma preocupação social. E lutou por ela. Apesar, não. Lendo e estudando Epiteto, ele buscou embasamento para a preocupação social dele. Mas vamos botar aqui. Qual é a etimologia? O significado do nome dele? Epiteto. Então, não se sabe exatamente. Alguns sugerem que significa adquirido. Que não seria o nome verdadeiro dele, mas um nome... Seudônimo, alguma coisa assim. Outros sugerem que seja o nome dele. Porque, de fato, havia pessoas chamadas de Epiteto na Antiguidade. Então, não é um nome incomum. Não é um nome inédito. Então, não sabemos exatamente. O que nós não sabemos é o seu sobrenome. Como ele era liberto, saiu de uma condição de servo. Ele não tinha um sobrenome. Então, se chama-se para o Epiteto de Herápolis. Porque ele é a cidade natal dele. Desculpa. Não, é isso. É isso. Tá. E o manual de Epiteto, que você traduziu, não foi escrito por ele? Não. Ele não escreveu nada, aparentemente. Tudo o que nos chegou dele nos veio através do aluno Lúcio Flávio Ariano, xenofonte de Nicomédia. Esse é o nome completo do Lúcio Flávio, que era um cidadão romano de origem grega, um grande intelectual, um grande historiador, um grande político também. Ele foi governador de província, ele comandou duas legiões romanas. Ele foi cônsul em Roma, inclusive, sendo grego. E isso no primeiro século? Exatamente. Não, primeiro não, já no segundo século. No segundo, tá. Ele no finalzinho do primeiro século, no princípio do segundo século, ele foi aluno de Epiteto, exatamente. Então, essas coisas aconteceram depois dele ter sido aluno de Epiteto, então já no segundo século. Ok. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Não. O segundo século.